Eu quero chamar o vídeo 3 agora da Lei Rouanet, o presidente hoje deu resposta. Voltou afiado, é um presidente que nós já conhecemos. Coloca o vídeo 3. Então, muita coisa nós fizemos e estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora, eles vão passar, nos próximos dias, para 500 mil o limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, Zé de Abreu está chateada, porque acabou aquela teta deles gorda de pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Olha, agora eu quero ver, professor Hebert, você é a favor que os artistas recebam? O presidente falou aí que a Ivete, José de Abreu, que tem até um vídeo de José de Abreu, eu não quis botar não, porque TV aberta não cabe esse tipo de vídeo. Para mim, não cabe. É coisa de militância jogar nas mídias sociais. Mas vamos lá. Zezinho e quem está em casa nos assistindo, é o seguinte, a cultura no Brasil nunca foi valorizada e não vai ser. Se a cultura no Brasil fosse valorizada, a estrada de ferro, Madeira Mamoré, não teria desaparecido, como tantos outros patrimônios históricos que existem aqui em Rondônia. Segundo, os nossos artistas têm a maior dificuldade, como também tem qualquer pesquisador no Brasil, não são valorizados, como também os professores. A fala do presidente é raivosa. A Ivete Sangalo não tem nenhum projeto e nunca teve na Lei Rouanet. Ele está equivocado. Quem se manifestou foi quem estava assistindo os shows de fim de ano, que é o público que se manifestou fora Bolsonaro, igual quando a ex-presidente Dilma visitava os estados na inauguração para a Copa, que ela era vaiada e era dito fora Dilma. O problema, sabe o que é, presidente Bolsonaro? E quem está aí em casa nos assistindo? É o desgaste do seu governo, ou melhor, do seu desgoverno, como diz o nosso colega Samuel Costa. Os nossos artistas, eles precisam ser valorizados sim. Tanto do grande, o médio e o pequeno. Porque se fosse assim, criar uma lei para beneficiar só o pequeno, e cadê o médio e o grande? Os bancos privados e os bancos oficiais não estariam emprestando dinheiro para o agronegócio, apenas para a agricultura familiar. Então eu sou a favor da Lei Rouanet e sou a favor de apoio aos pequenos artistas. Inclusive, que o Estado providencie colocar contadores, administradores, para que eles possam, os pequenos, saber prestar conta do convênio, para não ter que ficar depois com o nome sujo e ter que devolver dinheiro. José Nélio, e aí, você tem que cortar essa mamata, essa teta mesmo? Bom, José Nélio, eu quero só voltar um pouco atrás no tema. Não, mas vamos nesse tema. Já avançou, já avançou. Sim, vamos lá. Eu acho engraçado assim, quando você cita números, você cita fonte, você dá margem, e a pessoa diz assim, é fake news. O Moisés disse, a Bia Kicis hoje mostrou os dados do Mal Súbito. A Jovem Pan fez uma reportagem sobre o Mal Súbito, e o Hebert disse que é fake news. Eu não consigo entender qual é a fonte. A Jovem Pan é fake news. Qual é a fonte. A Jovem Pan é fake news. Para você que está em casa, é bom você saber quem é o Hebert. Beleza? Você sabe. Agora vamos falar da Lei Rouanet. Gente, eu sou contra um artista milionário ganhar dinheiro com o dinheiro do governo. A Cláudia Leite, meu irmão, ela puxou milhões para fazer show. A gente sabe que esses caras já ganham muito dinheiro. Então os artistas, um sente pelo outro. Por isso que eles estão contra o governo, por causa dessa questão da Lei Rouanet. Eu sou contra. Eu não sou tão radical como o rapaz colocou, que até os artistas que estão começando precisam de apoio. Eu sou a favor do apoio ao artista. Sou a favor da reforma aqui da Estrada de Fé Madeira Mamoré. Eu acho que não tem nada a ver professor com artista. Professor precisa ser valorizado muito mais que artista. Não tem nem comparação. Então a gente precisa entender. A Lei Rouanet, o Bolsonaro está agindo certinho. Samuel Costa, e aí, você é a favor da Lei Rouanet? Primeiro eu gostaria de perguntar ao pastor Josinelli, sim, de forma bastante objetiva, só responda se não houver nenhum tipo de constrangimento. Já que isso é contrário aos grandes artistas a receberem, gostaria de perguntar ao senhor se isso é favorável ao contrário o Silas Malafaia receber recurso federal na associação dele Vitória em Cristo, sendo que ele é um pastor multimilionário. Isso é favor ou contra? Pelo que eu pensei é o seguinte, Samuel. Ah tá, ele não sabe responder. Não, você tem contra, pastor. Você está citando o Malafaia. O senhor é favor ou contra? Mas ele não recebe dinheiro federal? Você quer comparar uma associação? Uma associação cristã ajuda milhões de pessoas. Aquilo ali não é para o Silas Malafaia. Porque o cara fala, como assim? O cara vai pegar o dinheiro para ele. Se o dinheiro for para o Silas, eu sou contra. Pronto, você está respondido. Já está respondido. Então beleza, pessoal. Vocês têm que saber de onde foi que o Silas Malafaia comprou o jatinho. Acho que não é das ofertas da igreja que ele não ia roubar o dinheiro da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu acho isso muito pesado o cara colocar esse tipo de coisa. Por favor. Se a gente não passou de ladrão, não há? Não, por favor. O cara roubou, pegou dinheiro, comprou avião. Samuel, Samuel. Então o senhor é contra os artistas gospel? O senhor é contra os artistas gospel? Se não é o que você está dizendo. Não, eu estou perto do senhor. Não sou contra o senhor. Aí não. Aí vocês estão... O debate, ele tem que ser com ordem e decência. Quando um estiver falando, o outro tem que esperar. Agora conclui em 30 segundos, Samuel. O fascismo, essa é a verdadeira cara do fascismo. São pessoas incultas, mentecaptas, inergúminas. Olha aí. É complicado aí. Não sei o que tu se toma aí. Deixa a minha opinião. O cara, por favor. É a minha opinião. Essas pessoas inergúmadas. Não dá para aceitar esse tipo de comentário. Agora, eu vou passar aqui para Moisés Cruz. Eu não vou poder falar. Não dá, porque assim... Não deu. Não deu, porque você era para aproveitar seu tempo e não aproveitou. Bora aqui agora, Moisés. Com relação aí às postais do ator José de Abreu, a gente vê ele atacando todo mundo, né? Esses dias ele atacou um seguidor do Ciro, mandou o Ciro ir para a França, chamou de coronelzinho, chamou a Regina Duarte de viciada em droga. Ele vive um dilema pessoal. Acho que ele precisa de um tratamento, né? Primeiro para... Depois está indo para o Twitter mais lúcido e falar alguma coisa que preste para o Brasil. O Brasil precisa hoje, pessoal, de pessoas que venham agregar, que venham somar alguma coisa. Com relação à Lei Rouanet, ela estava sendo distorcida. Se ela fosse aplicada, usada para um pequeno músico, para o iniciante, eu sou super a favor. Agora eu vou te dar um exemplo. O secretário lá da Cultura mostrou, Zezinho, um camarada que pegou um recurso da Lei Rouanet e foi construir casa em praia. Foi para benefício próprio. E ainda tem mais uma, pessoal. Mais uma agravante. O camarada pega dinheiro da Lei Rouanet e sabe o que ele faz, professor? Vai cobrar bilheteria também. Então, pessoal, tem muita bagunça na Lei Rouanet e eu parabenizo o secretário da... Mas você é contra a artista gospel? Eu sou. Pegar a lei na Lei Rouanet. Não, ele está falando... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.